Olá, meu nome é Renato, sou médico. Hoje vou falar um pouquinho das principais indicações e qual o preparo do exame teste ergométrico, ou também chamado teste de esforço. Em relação às principais indicações do teste ergométrico, ou também chamado teste de esforço, são, primeiro, avaliar a aptidão cardiorrespiratória do paciente. Segundo, avaliar a possibilidade de isquemia miocárdica, ou seja, se existe alguma probabilidade de o paciente ter alguma área que chega no pouco sangue no coração. Terceiro, avaliar arritmias cardíacas. Quarto, avaliar aquele paciente que já tem doença arterial coronariana, ele já tem a doença prévia e nós queremos avaliar. E por último, pacientes com hipertensão arterial, paciente que tem pressão alta, é importante também realizar o teste ergométrico. Bom, em relação ao preparo do teste ergométrico, ou teste de esforço, as principais recomendações são, primeiro, não passar nenhum creme ou nada no corpo, isso pode atrapalhar durante o exame. Segundo, trazer roupa confortável e trazer roupa leve para a realização do exame. Normalmente roupas de ginástica, tênis, que o paciente irá ser submetido ao teste ergométrico na esteira. Terceiro, o paciente é orientado a não fumar duas horas antes do exame. Quarto, é recomendado a alimentação leve, uma hora antes do exame. Não é recomendado que o paciente venha em jejum. É importante ele se alimentar com alimentação leve, uma hora antes do exame. E, por fim, em relação aos medicamentos. Alguns médicos, dependendo da indicação clínica, podem solicitar a suspensão de uma linha de medicamentos, como, por exemplo, beta-bloqueadores. Mas atenção, só suspenda medicamentos se o seu médico solicitar. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, clique embaixo, gostei. Deixe um comentário, faça uma pergunta, será um prazer em respondê-la. E te espero amanhã com mais uma dica, mais um vídeo. Um grande abraço e até mais!